Canal Futura e Fundação Ford apresentam Essa é Cláudia Otília. Ela tem 29 anos, é carioca da Tijuca e formada em Direito. Nides Durães, 47 anos, casado, mora em Belo Horizonte, Minas Gerais. A Cláudia e o Nides são cidadãos como eu, você e mais 180 milhões de brasileiros. Mas também são policiais. Cláudia é inspetora da Polícia Civil e Nides é cabo da Polícia Militar. Os dois fazem parte de um contingente de aproximadamente 500 mil policiais distribuídos por todo o Brasil. Qual a diferença entre um policial civil e um policial militar? Qual o espaço que eles ocupam no chamado Sistema de Justiça Criminal? O programa de hoje, da série Segurança Pública, vai mostrar quem é o policial brasileiro. O Brasil, da série Segurança Pública, vai mostrar quem é o policial militar. Aela Sistema de Justiça Criminal, uma vez mais acolhada em 2002, uma vez mais acolhada em 2001, é a primeira série de Polícia Militar, a segunda série de Polícia Militar, uma vez mais acolhada em 2004, uma vez mais acolhada em 2006. E aí? Opa! Tranquilo? E aí? Carmo, gente, tudo bem? Opa, prazer. Tranquilo? Estamos aí, vim conhecer a sua casa. Pode chegar, olha. A casa é sua. Então tá bom, vou chegar. Tranquilo. Curto muito a família. Não sou muito de sair, de ir pra bazinha, essas coisas. Um cidadão comum. Gosto de um bom filme, gosto de principalmente esporte, sou apaixonado com esporte. Eu tento me esquecer os problemas de rua, os problemas da sociedade que a gente enfrenta muito. Então eu preocupo, dá mais o carinho, mais pra minha família. Fazer um arrozinho aqui e um franguinho assado pra... Pra visita, né? Pra vocês verem como que um cabo sabe fazer um arroz com um franguinho assado que vocês nunca comeram. A gente acorda umas seis horas e tal, dou uma corrida. Quando eu tô mais descansada assim, volto pra casa, tomo banho e vou trabalhar. É, umas sete, sete e meia eu tô saindo de casa. Aí eu pego o metrô e salto praticamente do lado do trabalho. Legal que é perto. Bom, eu me levanto cedo. Às vezes eu tenho que fazer o café da manhã pra minha filha ir pra aula. A minha esposa sai cedo. Praticamente a convivência da gente assim mais é... No domingo. Porque ela tá folgando e às vezes quando coincida uma folga minha dá pra gente curtir mais no domingo. Você é a Thaís então, afinal de contas, né? Eu. A filha dele. Parou de gravar, parou? Parou. Parou. Por que você tem vergonha da câmera? Não, eu gosto. Mas por quê? Você não tá se par de mim, não? Pois é. Então, também tem filho adolescente. É isso aí. Me diz uma coisa, Claudia. Como é que você entrou pra polícia? Eu tava me formando, eu fiz faculdade de direito. Um ano que eu tava me formando, abri um concurso pra polícia civil. E a época eu fazia estágio numa autarquia. E a minha chefe, na verdade, pediu pra auxiliar o sobrinho dela a estudar pro concurso. A gente começou a estudar, eu me inscrevi no concurso, meio que por incentivo dela também. Aí, quando eu me dei conta, eu tinha passado na polícia. Claudia, como é que é ser mulher policial? A instituição policial é uma instituição muito machista, né? Então, você tem que meio que se portar como se fosse um homem. Então, eu sempre procurei ir pra rua, fazer todas as coisas que qualquer policial faz, entendeu? Ah, então você já foi pra operações? Foi, é. No início, eu ia direto pra rua, assim. Até mesmo pra eu conseguir que as pessoas me respeitassem como profissional, entendeu? Então, você tem que meio que botar a cara a tapa pras pessoas te reconhecerem como profissional, como qualquer um deles. É, você não tem cara de policial, é de gozação. É, às vezes, já acontecesse de eu me apresentar e, tipo, a pessoa fica olhando, assim. Ah, conta outra, vai. Ah, por favor, né? Olha, isso mais é de família, né? O meu irmão mais velho entrou, o outro irmão, o terceiro irmão, também é policial. Então, quando eu terminei o segundo grau, eu falei, vou entrar pra polícia. E o senhor, como cabo da polícia militar, qual é a sua função? O que o senhor acaba fazendo no seu dia a dia? Bom, eu, a minha função é comandante de guarnição. Eu trabalho radiopatrulhamento, na rua, atendendo a comunidade, entendeu? Nós fazemos de tudo, desde a ocorrência de uns simples danos, ocorrência de trânsito, assistência, a pessoa parturiante. Me convidou até pra ser padrinho do bebê. Eu acho que agora a sua esposa já deve estar acostumada, mas no começo ela ficava preocupada, como é que... No início ficava preocupada. Às vezes, por exemplo, a gente, o policial, ele tem hora de entrar. Eu tenho um horário certinho de entrar, mas eu não tenho hora de sair. Assim, como o policial militar tá na rua todo o tempo, eles conhecem os locais, eles conhecem as condutas, sabe? Muito engraçado, às vezes você tá conversando com o PM, ele tá percebendo tudo o que tá acontecendo à volta dele. O cara que tá sempre na rua, que tá sempre na ponta, ele consegue isso com muito mais facilidade que a gente. Porque, na verdade, a gente é uma polícia mais investigativa, mais de estar nos bastidores, aguardando pra atuar já, entendeu? Então, por isso que eu acho que é tão importante essa relação próxima de polícia civil e polícia militar, entendeu? Uma não tem como existir sem a outra. A polícia civil cuida de uma parte da atividade de polícia, aquela parte conhecida como polícia judiciária. É ela que faz todo o trabalho de investigação e extrui um processo criminal. No que diz respeito à polícia militar, ela não tem a missão de polícia judiciária. Ela tem o papel de fazer um policiamento ostensivo, policiamento preventivo de rua. Ela cuida de patrulhar determinadas regiões, administrar conflitos, que muitas vezes necessita apenas da figura de uma autoridade. E, nesses casos, a polícia militar acaba cumprindo esse papel. O artigo 144 do capítulo 3º da Constituição diz o seguinte. Segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e ela é exercida para a preservação da ordem pública, incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Da forma como o Brasil hoje funciona, a atividade de polícia é quebrada em duas. Uma investiga, a outra patrulha, faz prevenção. Muitas vezes você não sabe exatamente aonde para a prevenção e aonde termina uma investigação. Nessa dificuldade de identificação de limites, de divisas, também reside uma das razões das rixas e das disputas.